A rastão é uma tática de roubo coletivo urbano presenciada primeiramente na década de 80 na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mais tarde, a tática foi presenciada em outros locais do Brasil. Consiste no roubo coletivo de dinheiro, celular, relógios, anéis, bolsas e às vezes até mesmo as roupas dos transeuntes por um grupo de pessoas. O grupo pode ou não estar organizado, dependendo da espontaneidade do roubo. Quando se nota a possibilidade de um arrastão, pessoas nas ruas fogem e se escondem, e os comerciantes fecham as lojas. Foi o que aconteceu quando Lula e seu bando chegaram a Teófilo Otoni, Minas Gerais, ontem. Em sua tentativa de estancar os votos que estão derretendo em Minas Gerais, Lula foi a juiz de fora e Teófilo Otoni. Veja a reação de alegria e esperança dos lojistas ao ver a quadrilha vermelha chegando à cidade. A loja está fechada, o ladrão está passando, viu? É, fechado, porque senão... Cadê? Eu faria a mesma coisa. Você vê uma quadrilha se aproximando, tem que se prevenir. Mesmo que seja uma quadrilha pequena, que não encha nem um quarteirão. Olha como é que está lotado, ó. Está cheio, viu, gente? Muito cheio. E a gravação também, eles agora põem num carro, tem um carro de som lá gravando, como se tivesse o povo gritando. É bom que a gente vê isso. E vocês veem as ruas laterais ali, ó, vazias. Claro, a quadrilha não é local. Como uma nuvem de gafanhotos que detona tudo por onde passa, esses petistas vieram de longe, de outras cidades. Mas, ao invés de comerem a colheita, eles tinham outro alimento no cardápio. Não é preconceito não, viu? Ok, estou aqui, vim trazer um pessoal de Lula aqui, pessoal, os eleitores de Lula, ok. Não é preconceito não, está vendo aí? Olha aí. Nada de preconceito, mas quando a gente fala, a turma não quer acreditar. Pão com moto dela e 20 reais, foi hoje. Foi pão com moto dela e 20 reais. O meu carro veio 17 pessoas. 17 pessoas. E o outro ali, o outro está ali, meu também, graças a Deus. Ô, gente, olha o tanto de ônibus aqui, ó. Parada aqui, tudo perto aqui, ó, do fórum, né? Olha o tanto de ônibus, quer ver? Está passando aqui, vocês vão ver o tanto de ônibus. É o povo na rua e tem gente que fala, ah, a tia Flotando não é PT, não, pelo amor de Deus. O negócio caiu na mão do Sucupira, porque Getúlio teve aquele problema dele, entendeu? E depois veio Marinho, que ninguém conhecia na época e tal, né? Aí o pessoal botou, mas olha o tanto de ônibus que vem aqui, gente. Pelo amor de Deus, ó. Vieram 70 ônibus de diversos vilarejos e cidades próximas para aumentar a multidão. Mesmo assim, o saldo final é de aproximadamente 4 mil gatos pingados. Claro que um único vídeo foi colocado ao ar por petistas, com um velho truque. Rua estreita, drone baixo, manifestantes importados. Com pouca gente e sem pessoas de bem nem lojas para roubar, o arrastão petista teve que improvisar, se canibalizar. Os manifestantes começaram a roubar a si mesmos. Em Juiz de Fora, o que mais chamou a atenção foram as pessoas que foram com Lula ao palanque. Simone Estepe e Marina Silva. Ué, por que o Lula não levou ao palanque nenhum aliado de Minas Gerais? Cadê o Calil? Cadê a Dilma, que é mineira? Assim como o público se escondeu em Teófilo Otoni, Lula tentou esconder os petistas que destruíram Minas Gerais em Juiz de Fora. No final, Lula em Minas Gerais foi um jogo de esconde-esconde. Os políticos petistas mineiros se esconderam, o público se escondeu, os lojistas se esconderam. Assim como acontece quando a gente vê um arrastão chegando. Gostou da minha camiseta do Stark? Então, finalmente ficaram prontas as camisetas de membros da nossa comunidade aqui do canal. E essa é uma delas. Eu acabei de fechar uma parceria forte com a galera do Beat Bulls. Eles têm uma loja de camisetas em parceria com a Reserva, que agora tem uma coleção especial do canal Oi Luiz. O link do site do Beat Bulls e também da loja deles está na descrição do vídeo. Se você utilizar o cupom BRASILACIMA DE TUDO, vai ter 22% de desconto até o dia das eleições. Aproveita, senão o Stark vai te morder. Por hoje é só.